Salve, salve rapaziada, DJ Ruiva aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Tamo recebendo diretamente do interior de São Paulo, MC Macari. Macari? Macari. Não é o Macauling Calc. Não, é o Macari mesmo, é o único. Macari vem de onde, Macari? Macari é um sobrenome da família da minha mãe lá. Pode crer. A cidade é forte, quem conhece sabe. Qual que é a tua cidade? É Cravinhos, Ribeirão, Cabo de Cabal, né, vários lugares. Mas a tua quebrada? A minha quebrada é Cravinhos, é Cravinhos. Legal, já põe de Cabal. Macari vem da minha mãe. É 016 lá? 016. Um abraço pra todo mundo do 016, boa satisfação aí. Um forte abraço aí da minha parte. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo agora, entendeu? O Macari aí, mano, veio aí com vários estilos aí, veio gravar o Funko de Rui, vamos estar lançando no Spotify, Google Play, todas as plataformas digitais. Hoje, as plataformas é mundial, né, é o mundo inteiro acompanhando o nosso trabalho. Estamos aqui lançando o trampo dele e ele vai contar um pouquinho dessa trajetória. Como começou o Funko na tua vida, Macari? Começou o seguinte, eu gostava de jogar um futebol, certo? Jogava futebol. Meu pai é jogador profissional. Ah, é? Só que meu pai se perdeu um pouco na vida aí também. Ele jogou em que time? Ele jogou em comercial, São Paulo. No Tricolor? No Tricolor. Qual que é o nome do teu pai? Zé Roberto, Zézinho. Vai nas antigas, né? Nas antigas, acho que eu não era nascido ainda. Sim. Ah, então ele jogou na época de ouro de São Paulo. Ah, jogou lá no São Paulo, lá no 016, lá de aí. Na cidade lá. Ah, o seguinte, eu gostava do futebol, aí foi quando eu quebrei minha perna. Fui pra casa da minha tia. Tinha um primo meu, gostava de ouvir um funk. Tinha uns 11 anos. Eu comecei a gostar, falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Veio pra mim. Quanto ano você tem, mano? Eu tenho 21. 21 anos, cara. Parece que eu tenho 17, né? Primeira vez que eu venho no estúdio e nós vai representar. Legal. De coração mesmo. E já vai estar no meu Instagram a prévia da música dele. Vocês vão conferir. Mas quer cantar um pouquinho? Quer cantar um pedacinho da música? Então canta aí, vai. Vários, vamos andar assim, ó. Mas olha só, mas quem diria, nossa vida como tá no passado, era foda essa hora e agora. Ela até vem ajoelhar, analisa, repara do pé a cabeça. Ela vem calculando a nossa despesa. Novo Mizuno, corrente ouro puro. Ela viu que meu bolso tá pique preso. Mulher que é bravo, hein? É o seguinte, você pode encostar. Amanhã ela posta foto no Insta, portando meu 24k. Leva embora pra casa, senão tem fiel. Se tiver moiado, leva pro motel. Eu tô ligado, passado é passado. Mas quem riu do bonde ficou de chapéu. Vem que vem, novinha, vem. Oi, vem que vem, novinha, vem. Que eu vou te patrocinar, tu vai furgar como ninguém. Vem que vem, novinha. Onde é, Madinha? É uma ostentação, entendeu? Ó, MC Marcari, DJ Ruivo, aguardo aí o lançamento. Quem conhece sabe. Música foda, hein? Vamos gravar três aqui hoje, hein? Tem um monte. Da hora. Marcari, agradece aqui, você tem que agradecer. A câmera toda sua aí, mano. Gratidão, primeiramente, a Deus aí, certo? Segundo, minha mãe, que nunca me abandonou. Tá me apoiando agora. Meus parceiros de verdade aí. Agradece aí o universo todo, entendeu? Da hora. Vamos lá, tá aí nas pistas. Da hora, muito legal. Curtiu o trampo do mano aí. Quem tem fé, tem tudo, entendeu? Deus abençoe o parceiro aí, o Marcari. DJ Ruivo, o terror dos modinha. Aguarde o lançamento. Brava, só a previa. Quem curtiu, já compartilha o vídeo aí, certo? É nóis. Temos um... Pou! Pou!